Agora o verso 15, Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado uma vez consumado, gera morte, olha a parte A do versículo, então a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado, o quê que isso significa? Presta atenção, note aqui, que o pecado ainda não consumou, não houve o ato ainda, mas ele já nasceu, ele já brotou, o quê que esse texto quer dizer? Olha só, então a cobiça depois de haver concebido, dá luz ao pecado, mas ele não cometeu o pecado ainda, porque o pecado é a parte B, e o pecado uma vez consumado, gera morte, o quê que é isso? Olha só, o que Tiago está dizendo é assim, suponhamos que esse copo d'água, seja o pecado, eu olho para o pecado, vou tocar, fui tentado, ok? Cobicei, mas eu não atendi o desejo ainda, é assim ó, está aqui o copo d'água, suponhamos que o copo d'água é álcool, é imoralidade, é mentira, é dinheiro ilícito, eu passo, dinheiro, vou pegar, não vou pegar, vou pegar, não vou pegar, eu estou sendo tentado, isso não é pecado, eu estou sendo tentado, atraído, pela minha própria cobiça, eu gosto de dinheiro, eu vou pegar o dinheiro, eu gosto de dinheiro, eu vou pegar, eu estou sendo tentado, vou pegar, não vou pegar, isso não é pecado, agora o texto diz, que, então a cobiça depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, agora a cobiça vai ser concebida, ó, vou pegar, não vou pegar, só tentado, aí eu desci do meu coração, vou pegar, eu já pequei, eu não peguei ainda, eu não bebi a água ainda, mas no meu coração, eu já decidi pecar, a cobiça foi concebida, a cobiça foi atendida, e ela, deu à luz ao pecado, o pecado já está aqui, agora, só falta consumá-lo, vem a segunda parte, e o pecado, ao ver esse consumado, gera a morte, é dessa maneira, quando uma pessoa adultera, antes dela ir para a cama, já adulterou, em casa, no telefone, no whatsapp, na mente, ela já decidiu, o pecado já foi gerado, então, se eu, derrotasse ele aqui, olha só, estou passando, uma mulher nua, vou, não vou, vou, não vou, é tentação, se eu dissesse, não vou, derrotei, venci a tentação, venci o pecado, ele não vai ser consumado, pulo para outra etapa, se eu olhar e disser, vou, não vou, vou, no meu coração dizer, vou, dentro do meu coração, eu já dei à luz ao pecado, mesmo sem ter tocado, mesmo sem ter praticado, ele já nasceu, é ali que começam o pecado, e se eu consigo suprimir, esse desejo, eliminar esse desejo chamado tentação, eu não dou à luz ao pecado, o termo que Tiago usa aqui, é de gravidez, quando, olha que coisa interessante, que ele está dizendo lá no um, que eu esqueci de falar, quando você fica ali, vou, não vou, quando você, no coração, fala, vou, o óvulo, uniu com o espermatozoide, já tem um fetinho ali, começa a engravidar do pecado, Davi ficou grávido, ficou, lá no terraço ele ficou, vou, não vou, vou, não vou, a hora que Davi falou, trazei-me, fecundou, aí foi indo, até ir lá, buscar ela, um mês, dois, nove, Davi ficou de nove meses, quando deitou com Batseba, nasceu a criança, nasceu o pecado, agora vem, vem, uma aspinha boa aqui, urso, será que não tem gente aqui, grávido, do pecado? Será que não tem gente aqui, grávida, do pecado? O que o senhor está querendo dizer? Eu sou meia sonsa, eu estou querendo dizer, que no seu coração, você já decidiu pecar, só está esperando a hora, a oportunidade, você já está grávida, só está esperando uma parteira boa, para dar luz, olha que coisa forte isso aqui, e vem cá, os moralistas, os separatistas, fariseus, os monjas, as monjas, que acham que esse Gerarque, todo o que eu estou dizendo aqui, só está ligado, a área carnal, querido, ofender tua mãe, você já pode estar grávido disso, rebelião, grávida, mentira, está grávida, insubmissão, rebeldia, grávida, rapaz, eu podia ficar só nessa gravidez aqui, santo, meu Deus do céu, e tem uns que, que a gente está pregando, eles sentam, parece que eles não pecam, você não peca não, isso aqui tem que tirar teu sono, tem que fazer você se revolver na cama, isso aqui é a causa do declínio da igreja moderna, pastor, o que está matando a igreja? As heresias, as pessoas, não, 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 está matando ela é o pecado, ela é ávida pelo pecado, cuidado, talvez a analogia do aborto, obviamente você não vai fazer um aborto, mas talvez antes você colocar o primeiro dedo na iniquidade, ainda dá para impedir, talvez hoje você está aqui e pensou, quando eu sair daquele culto, eu vou lá, porque eu não levo desaforo para casa, eu vou fazer, eu vou ligar, eu vou falar, eu vou cometer, vamos abortar, esse pecado. O que eu vou falar? O que o que eu estou atravessando oggone? O que eu estou atravessando? O que eu não acredito?